Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, pessoal. E hoje nós estamos aqui fazendo o comparativo da semana, dessa vez com o tênis da semana, que é o tênis Nike Flyby Mid 3. Nós temos aqui o desafiante, que é o tênis Nike Air Max Impact 3. Aproveitando que eu vou deixar o link com preço promocional tanto aqui do Impact 3, quanto do Flyby Mid 3 aqui, pessoal. Se você está afim de comprar esses tênis, compre no link que está logo abaixo na descrição deste vídeo. Vou fazer o comparativo aqui para vocês, mas antes peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas. Começando com o primeiro quesito aqui, que é o cadarço. O cadarço aqui do Impact 3 é o cadarço flat, cadarço achatado. Ele se dispõe melhor aqui nos passadores. Cadarço aqui do Flyby Mid 3, cadarço arredondado. Ele fica mais embaraçado e se dispõe de um jeito que fica mais bagunçado aqui nos passadores. A diferença de cadarço redondo para achatado é essa. Então o meu ponto vai aqui para o Impact 3. Falando de cabedal, cabedal aqui no Impact 3, bem construído. Um tênis que é fabricado na Índia. Temos um mesh que é até macio. Você vê aqui que o tecido dele é um tecido áspero. Você vê que é um tecido que não fica tão enrijecido como em alguns outros tênis. No caso do Impact 2, o Impact 2 já tem um tecido bem duro, bem engessido. Diferente desse aqui. Uma disposição de sobreposições. A marca bem grande na Nike aqui. Ficou muito legal nesse tênis. Temos aqui essa borracha que invade aqui o cabedal. Ficou muito legal. Construção desse tênis. No caso aqui do Flyby Mid 3, a gente vê sobreposições. Vê o logo da Nike aqui um pouco mais discreto. Temos sobreposição aqui no antepé. Vejo que é um tênis que é fabricado na Índia. Está com um bom acabamento sim. E eu vou dar aqui, pessoal, um empate. Falando de colar aqui, pessoal, nós temos aqui no Flyby Mid 3 uma quantidade pequena de espuma. Uma espuma que é macia. Só que o tecido dessa espuma aqui é um tecido áspero. Tecido duro. No caso aqui do Impact 3, nós temos a mesma impressão. Um tecido rígido. Um tecido áspero. Uma espuma que é até macia também. Do mesmo jeito que no Flyby Mid 3. Só que a diferença é a quantidade de espuma. Aqui no Impact 3 nós temos uma quantidade maior de espuma. Então o meu ponto vai para ele. A respeito de palmilhas, são palmilhas em ambos os tênis que servem apenas para a forragem ali da entressola por parte de dentro. Infelizmente. Falando aqui de entressola, nós temos aqui uma entressola, pessoal, no Flyby Mid 3. Com a tecnologia Renew. Você vê que temos borracha também na entressola. Aqui no meio pé. No lado interno do pé, nós temos a borracha aqui na região do antepé. Em tênis que é mais excreto um pouquinho do que o Impact 3. Você vê que o sushi da Neck é bem pequeno. Mas a gente vê que é uma entressola de menos de 40 shorts A. No EVA aqui. No caso do Impact 3 aqui, pessoal, a gente tem um EVA bem enrijecido. Só na região do Air Max aqui, pessoal, que é macia, claro, Air Max. É uma bolha de ar. Mas a gente vê que na maioria aqui do tênis, ele é coberto por essa entressola que é mais rígida, mais dura. Então no quesito entressola, o meu ponto vai aqui para o Flyby Mid 3. Falando de flexibilidade, pessoal, por que não falar de flexibilidade em tênis de basquete? Eu vejo que jogadores de basquete correm do mesmo jeito que corredores. Do mesmo jeito que jogadores de futebol, por exemplo. É um esporte que tem como corrida o seu principal movimento. Então ele precisa sim de ter flexibilidade. A gente vê uma flexão aqui no Flyby Mid até boa. Em se tratando de tênis de basquete, é claro. No Impact 3, a flexão já é um pouco mais limitada devido a essa borracha que fica aqui na entressola e no cabedal aqui. Ela ultrapassa a entressola e deixa a flexão um pouco mais enrijecida. Então a respeito de flexibilidade, o meu ponto vai aqui para o Flyby Mid 3. Falando de solado aqui, pessoal, nós temos aqui no Impact 3 uma borracha um pouco menos enrijecida aqui nessa região acinzentada. Uma borracha um pouco mais enrijecida na coloração preta. No caso aqui do Flyby Mid, a gente vê um solado com a mesma borracha. Diferentemente do Impact 3 ali. Uma borracha que tem uma dureza muito parecida com a do Impact 3 ali. Aderência também, pelo fato da dureza e da qualidade dessa borracha, vai ser bem parecida também. Então no quesito borracha aqui, pessoal, no quesito solado, falando da borracha dos dois tênis aqui de basquete, eu vou dar um empate. Mostrando, pessoal, os dois tênis vistos de cima para falar para vocês que eu vou deixar o vídeo on-fit. Um, dois tênis vistos de cima para vocês que eu vou deixar o vídeo. Um, dois tênis vistos de cima para vocês que eu vou deixar o vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, e depois do vídeo on-fit, falar aqui para vocês a respeito do conforto interno, o ajuste dos dois tênis. Primeiramente aqui com o Flyby Mid 3, a gente vê um tênis muito justo, mesmo com um número acima. Conforto mediano, conforto aí não vai mudar muito em relação ao Impact 3. Só que a gente vê aqui no Impact 3 um ajuste bem parecido ali com o Flyby Mid 3. Você coloca esse tênis no pé e você sente que ele fica totalmente justo no seu pé. Ele não aperta e nem machuca em nenhum lugar. Só que ele fica bem justo, mesmo comprando um número acima. Então, se você gosta de tênis que fique bem acomodado no seu pé, Nike é regra, sempre um número acima. Mas no seu caso, você pode comprar dois números acima para você ficar com o pé bem acomodado no tênis. Então, nesse quesito, pessoal, vou dar um empate. E agora eu vou falar do conforto na pisada. Eu senti uma pisada muito legal aqui na região do calcanhar com esse tênis aqui, pessoal. Essa espuma Renew aqui, que é embarcada no Flyby Mid 3, é uma espuma que fica bem macia aqui na região do calcanhar. E já aqui no Impact 3, a gente vê que mesmo com o Air Max aqui, essa bolha de ar que eles colocam aqui, a borracha que tem que sustentar o Air Max aqui é muito dura. A pisada aqui fica rígida por conta disso. Então, por todo o tênis, a gente sente uma dureza na pisada, que é diferenciada ali do Flyby Mid 3. Então, por ter uma pisada diferenciada aqui e mais macia na região do calcanhar, vou dar o ponto aqui para o Flyby Mid 3. E se tratando de peso, pessoal, nós temos aqui no Impact 3, 367 gramas. Você vê que esse tênis está mais perto de 400 do que de 300 gramas. No caso aqui do Flyby Mid 3, muito pelo fato de não termos uma borracha que invada muito aqui a entressola. Uma espuma também que não é muito grande. A gente tem um peso um pouco menor. O peso aqui do Flyby Mid 3 é de 326 gramas. Portanto, 41 gramas a menos. Então, por esse tênis ser mais leve, vou dar o ponto aqui para o Flyby Mid 3. Então, pessoal, esse é o comparativo de hoje, comparando aí os dois tênis para vocês. Quero reforçar aqui o meu recado, falar para vocês que eu vou deixar o link com preço promocional, tanto aqui do Flyby Mid 3, quanto do Air Max Impact 3. Se você está querendo comprar um dos dois tênis ou os dois tênis, clique no meu link, compre no meu link que está aí na descrição. Se você tem um dos dois tênis ou tem os dois tênis, deixe aí nos comentários as suas impressões. Se você está com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixe aí nos comentários, porque eu leio e respondo todos os comentários. Então, pessoal, eu vou indo nessa. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu! E até mais! E até mais!